e aí pessoal tudo bem com vocês o pessoal graças a deus o frio já está diminuindo aqui em minas os peixes estão começando a comer de novo voltando ao normal pessoal eu queria compartilhar uma idéia que eu tô tendo aqui com vocês vejam só esse tanque meu aqui ó é um tanque de 35 mil litros eu tenho um tanque de 10 os filtros e aqui que é meu samp e o tanque dos lambaris aqui a minha pequena aquaponia plantação de yame os meus filtros olha com três decantadores mas eu quero mostrar pra vocês é isso aqui ó e aqui pessoal onde é que eu tô fazendo a minha horta essa semana já devo estar plantando algumas verduras vou escolher aqui que eu vou plantar pessoal eu tenho esse espaço aqui ó e tá vendo é ele é cercado por três paredes este lugar aqui toma sol o dia inteiro aí pessoal tô pensando em fazer um tanque aqui pra mim poder tá criando pirarucu só que eu vou fazer uma estufa porque é uma estufa que vai ficar baratinho que são só tem que fazer só o teto e a frente aqui a cobrir com um plástico para baixo filme para estufa olha que lugar legal para fazer isso gente e vai dar um tanque bem grande que deve ter 5 por 4,5 por 6 5 por 4,5 por 6 mais ou menos esse espaço aqui ó e olha que espaço legal gente aí tô pensando em fazer um estufa aqui pra mim tá criando pirarucu e em cima da estufa eu quero fazer um aquecedor solar e aí pessoal será que a ideia vai ficar legal aqui ó bate sol aqui de 7 horas da manhã até 4 horas da tarde é o lugar que mais bate sol aqui no sistema eu acho que vai ficar show ó eu consigo fazer um tanque aqui deve dar para mim criar uns 15 pirarucu aqui tranquilo olha aí pessoal aí eu vou ver se eu consigo juntar o dinheiro para mim tá fazendo isso se vocês querem ver esse projeto ir para frente pessoal compartilhem bastante aí o nosso canal se inscrevam deixam o joinha aí quanto mais a gente conseguir inscritos mais a nossa família crescer melhor vai ser para mim tá fazendo esses projetos aqui e compartilhando com vocês aí a gente aprende junto eu acho que a ideia vai ser ideal porque pessoal essas paredes aqui ó elas elas pegam o calor do sol o dia inteiro e fica muito quente é tanto que eu não posso plantar nada na beirada do muro aqui ó que morre tudo por conta do calor das paredes então isso vai dar uma estufa de primeira e logo em cima pessoal ó é o tanque das filápias ó aí a minha ideia é fazer um aquecedor em cima da estufa que eu vou fazer o aquecedor com tubo de pvc de 40 milímetros acho que vai dar uma estufa legal uma estufa boa e um aquecedor para o tanque ainda só que para isso eu tenho que estar juntando o dinheiro né se vocês estão gostando aí pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal de compartilhar e deixar o joinha fica todo mundo com Deus aí e até o próximo vídeo